O que é que está aqui? O que é que está aqui? O que é que está aqui? O que está aqui? E eu acho que já está? Para a brincadeira Gosta mais do brincadeira? Sabe? Põe uma rapida na pele Tito água na boca Volta para a vida Vestá com você Você não tem um bingo de aniversário Todo homem só É alguém assim Vestá com minha espécie Vestá com minha espécie Então mostra agora Pode abanar? Você vai pra mim Como eu vou em mim mesmo Uma boca na casa E na maior sapareza Você diz Queria E na minha cabeça Vai minha loucura Quando você começa Ninguém mais já segura E mexe Remexe E costa Balarinas Bora E abre-se Mostra Bora, bora, bora E a casa De morre E a terra No mundo que eu quero Você Sempre E mexe E mexe E mexe E mexe E costa E roxa Vial E se mostra Para mim Minha casa De morre Minha terra No mundo que eu quero Você Sempre Sim É Quanto? Eita Vou chamar Com quem se acar Vai chamar tudo Para mim Algum foto Não Agora vai a música toda 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 Onde é que eu paro em cima? E se tua água na boca Vou ficar com você E trocar E o mexe Ah o mexe aí E se você não tem um pingo, de medo Prepara-se para entrar no mexe Bora, bora Se eu não vai acabar a filmagem pois não vai Se alguém assim Prepara-se para entrar no mexe Analizando minhas fantasias Prepara-se Agora Vós ser bem preto Opa, agora! Bora, bora! Uma louca na cama E na maior se aprende a vossa vista que me ama E a minha cabeça Desvai-me de loucura Quando vossa começa E a minha imagem segura E mexe, mexe, e gosta, e gosta E abre-se, mostra, e fica os queixo E agora é que vocês viram para essas caras agora Não vou de que eu quero você sempre assim E mexe, mexe, e gosta, e gosta E a minha cabeça E a minha cabeça E a minha cabeça Não vou de que eu quero você sempre assim Desvai-te as palmas agora E mexe, mexe, e gosta Vende morlo, vende morro, vende morro Vende morro e vende morro A minha cabeça E a minha cabeça Amor de feliz ties E a minha cabeça